Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série de The Sims 3, Kate Perry, mundo doce E estamos aqui com a nossa querida Kate, ela está treinando as magias dela porque ela é uma bruxinha E dessa vez estamos em uma cidade diferente novamente que é Bridget Port Porque aqui que tem as celebridades, naquela cidade que a gente estava não tem celebridades pra gente fazer amizade Então hoje eu vou fazer isso, ai eu estou muito ansiosa Ai a gente tem que pegar aqui as coisas dela né, os objetivos Ai que legal, fazer um feitiço de conversão, temos que conhecer uma celebridade e muitas e outras coisas E blá blá blá, e é isso ai Onde que moram as celebridades daqui? Era pra estar por aqui Tá, mas tem o parque aqui, a gente pode vir aqui ó Eu espero que seja aqui por favor, que tenha celebridades, que eu não vou me mudar mais não mano, eu estou cansada disso Aff, aff, aff Eu gostei mais dessa casa do que da outra, pra falar a verdade, que ela é menorzinha e a gente não começa tão assim, logo no início do jogo Esse dinheiro que está aqui é o dinheiro que sobrou E eu vou fazer uma, um speed build, transformando aquela casa ali em uma casa do amor doce pra vocês Então fiquem ligados ai no canal, se inscreve, deixa like no vídeo Que se eu ver que vocês estão gostando muito da série de The Sims 13 aqui no canal, eu trago outros conteúdos de The Sims 13 Eu trago crates assim, trago construções, então tudo depende de vocês, belezinha? Bom, temos que ver se tem alguma celebridade aqui nesse lugar Creio que não Ah é, mas é bom que a gente conhece as pessoas Ah, aqui ó, esse aqui ó, ele é celebridade ó Cumprimentar celebridade Ele é uma celebridade, vamos lá Vamos conhecer aqui as celebridades Celebridades Aê, conseguimos Lembrando a vocês que se a gente juntar muitos pontos de felicidade, a gente consegue transformar a nossa queixa em sereia Então vai ser, nossa, muito legal Você é celebridade também? Você também é celebridade Você também é Amigável Deixa eu ver Adeus, engraçado Não sei Eita, o que que tá acontecendo? Eles brigou, é? Tentar impressionar celebridade Falar sobre riqueza Vou falar aqui com ele Sobre riqueza Falar da habilidade de... Carisma Ó, tamo conseguindo Ele curtiu a riqueza, mano, esse cara Ocupação musical Vamos falar aqui com ele Ih, acho que ele não gostou muito não Ih Será que ele curte música? Vamos falar sobre riqueza de novo com ele Não sei se dá errado Alguma coisa do tipo Aê, conseguimos Aê Vamos impressionar aqui a celebridade, né, mano? Falar sobre carisma Com ele Por favorzinho Acho que só mais um dá certo Ai, conseguimos É... Você parece ser uma pessoa legal, Kitty Perry Devo admitir que você me impressionou Precisamos passar mais tempo juntos Que legal A Kitty já é celebridade nível 1 Olha que beleza A gente tem que enviar um SMS pra ele Dá pra viajar pro futuro É muita coisa aqui, ó Essa moça aqui é? Não, essa moça não é Então quer dizer que a gente fez uma amizade aqui com esse cara Aê Ai, ela tirando foto dele Ai, ai Conforme o nosso nível de celebridade vai aumentando aqui A gente vai fazendo mais coisas Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Não sei onde que está Uh, urururu Eu vou sair também daquela carreira que a gente tinha no início Aqui, a estatística Número de celebridades conhecidas 2 É... A gente pode ganhar descontos E muitas outras coisinhas aqui Diário de celebridade A gente tem que conhecer mais celebridades Então, deixa eu ver Compartilhar segredo A gente conhece duas Esses dois aqui já A gente tem que conhecer mais pessoas Uh... Ao que parece, nesse parque não tem mais ninguém Uh... A gente vai mudar também de emprego Agora Onde que eu vou fazer? Não sei, Juliana Não sei É... Ela pode fazer shows Deixa eu ver Turuturutu Emprego Empregos e oportunidades Aqui Iniciar carreira musical Ela pode Iniciar carreira esportiva Dá pra entrar numa sociedade também A gente começa a ganhar bastante dinheiro Acho que eu vou fazer isso Dá pra ser... Iniciar carreira cinematográfica A musical eu já explorei bastante Eu acho que... Sei lá Acho que eu vou Colocar musical por causa dos shows É... Pode ser Não sei Eu não vou mexer na carreira dela aqui, não Me coloquem aqui embaixo nos comentários, por favor Que o que vocês querem Que ela seja atriz Cantora Ou... Qual outra... É... Ocupação que vocês querem que ela tenha Qual profissão vocês querem que a nossa Kate tenha Por favor, deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou... Que eu vou ler devagarinho Com calma E aí eu decido com vocês Beleza Então vamos lá Vamos continuar Outra coisa que a gente pode fazer É entrar em sociedades Sim Eu acho que eu vou entrar em sociedade Nesse... Nesse estádio aqui Custa 35 mil E é bom que a gente... Não, não, não Sei lá É, pode ser Vamos entrar na sociedade Eu consigo reformar a casa com um pouquinho de dinheiro Vamos lá, Kate Vamos entrar numa sociedade Nossa querida Kate bruxinha Cantora, atriz Visitar cemitério durante a lua cheia Caraca Deixa eu ver Lua nova A próxima lua cheia será em 3 dias Então a gente vai conseguir os pontinhos em 3 dias aqui É, se bem que não faz muita diferença A gente tem que ter um cantinho pra nossa querida Kate fazer os feitiços dela e tudo mais Vamos lá Ela quer o que? Fazer amizade com o Tom Ward Depois a gente faz amizade com ele Agora a gente tem que esperar aqui ela fazer a sociedade Olha que bonito que é esse estádio Bem grandão, né? Ah, eu adoro desse mistério que o mundo é aberto, gente Nossa Adoro E... E gente, lembrando a vocês que os vídeos do canal vão sair ao meio-dia E também, acho que às 18h30 É, 18h30 Eu vou me esforçar bastante pra ter bastante vídeo pra vocês Mesmo quase ninguém assistindo Mesmo o canal afundado, falido, lascado Ferrado Eu vou continuar Dá vontade de parar? Dá muita vontade Mas eu vou fazer o que? Eu gosto Este é o inventário de ser assim? Blá, blá, blá Mas que eu saquei Parece que eu sinto esse sentido Blá, blá, blá É... Se ela comprasse a parte dos outros sócios Teria mais renda e controle sobre o lugar Entendi Mas a gente não vai fazer isso agora não Vamos pra casa Aqui a gente tem algumas coisinhas relacionadas A magia pra gente fazer Isso é bom que a Kate aí Ela consegue ganhar dinheiro Sem ter que ficar trabalhando muito Mas explorar as carreiras aqui do The Sims 3 é muito legal também Então, não sei Fica aí a critério de vocês Vou ler os comentários direitinho Vou ver o que vocês querem E aí eu faço Direitinho aqui a carreira da nossa querida Kate Chegando aí Beleza Estamos aqui em casa É... A gente tem que comprar uma mesa de alquimia pra ela Essa aqui, ó Comprar estação de alquimia Eu não sei onde que fica E agora? E agora? Coleção... Tem que ser a coleção sobrenatural Mesa de alquimia Aqui, achei Até que foi fácil achar Eu não tô muito acostumada com o The Sims 3 Porque faz tempo que eu não jogo Mas tá aqui Mesinha de alquimia dela Acho que pode deixar aqui mesmo Dá pra pesquisar sobre alquimia E aprender a habilidade de alquimia Ela também tem que fazer Lança o feitiço de conversão E ingredientes que pode... Se pode plantar, tá? A gente vai pôr essa maçã aqui no chão É... E vai lançar feitiço de conversão Pra ver o que vai transformar essa maçã aqui Vamos ver Vamos ver Ih, falhou Falhou Vamos tentar de novo Ritual de conversão Eita Sumiu Nossa Sumiu Vamos tentar outra Ainda não foi Aqui Vou tentar feitiço Ritual de conversão Kate, agora dá certo Por favor Ih, 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 ih Cabra cadava Pedro da cabra Conseguimos Aê Ó, ela já apareceu aqui pra ela entrar na carreira de cantora Cantora Deixa eu ver É, cantora Ahn... Recolher Lançar feitiço E toa de conversão E o que que é isso? Será que dá pra vender? Vamos recolher aqui pra ver o que que é isso aqui Parece ser uma pedra qualquer Mas pode ser que seja um minério que a gente pode refinar Tem uma máquina aqui no The Sims 3 que você refina as pedras Pra fazer pedras preciosas e tudo mais Faz rubi, faz gemas e tudo mais É muito bonito Aê, vamos ver aqui Enquete Que que é isso? Geode Custar 82 Uma loja de... Encontraram uma natura totalmente diferente Pra essa verdadeira Será que é isso? Vamos fazer o ritual de conversão nele de novo Pra ver se a gente consegue, né Alguma coisa que legal Ahn... Brincar com magia Custa 100 Eu to preferindo pegar os desejos dela Que rendem mais pontos pra gente Vamos lá, vamos colocar eco com a pedra aí em cima Aê Vê Ah, que bonitinho Nascido e... Ai, que bonitinho Ah, eu vou colocar ele no centro da mesa aqui Olha que coisinha, que fofa Eu não vou transformar ele de novo não Renomear fada donzela Nome dela? Geana Geana não Vai ser... Astrogilda Astrogilda Pronto Geana Vamos alimentar ela Nosso primeiro bichinho é um peixinho Vamos cuidar bem dela, né? Olha que bonitinho Deixa eu aproximar mais pra vocês verem Olha aqui Essa é a Astrogilda Astrogilda Ela tem as barbatanas transparentes É muito bonitinha Gracinha Eu vou tirar uma foto Vou tirar uma foto da... Da... Da Geana Aí, ó Natureza morta Pronto Ganhamos... Ganhamos nada Não ganhamos nada com isso Agora a gente vai mexer com alquimia Aqui, vamos pesquisar um pouquinho de alquimia Pra gente liberar mais desejos aqui dela Vamos lá Deixa eu ver uma coisa aqui Recompensas duradouras Blá, 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 blá É... Eu quero comprar a erva O pior camisete que fica Acho que é aqui Acho que é aqui mesmo Custa 10 mil É... Multitarefa Tá de zero Cadê? Eu queria mostrar pra vocês Não sei onde está Depois eu mostro pra vocês É a erva que transforma ela em sereia Isso Tem um jeito de fazer um cheat Pra você pegar logo no início Mas eu não vou fazer o cheat, não Aí, conseguimos Ahn... Ela aprendeu a fazer algum elixir Deixa eu ver aqui Eu tô ainda com a garganta ruim Gente... Ahn... Blá, blá, blá... Blá, 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 blá... Ahn... Lá, blá, 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 blá... Aqui, ó O estudo foi compensado e Katy Perry aprendeu a sua primeira receita de elixir É apenas um primeiro passo no longo caminho de se tornar um artesão de alquimia Mas todos tem que começar de algum lugar Ela aprendeu a receita de frasco da felicidade Ahn... Deixa eu ver... Nossa, tinha muita coisa aqui Ai, ai... Vamos misturar o elixir aqui Vamos lá Ih, tá falando das necessidades dela Aqui, tá tudo baixo Eu tô esquecendo de alimentar a nossa Kate Ai, ai... Tadinha Deixa ela só fazer esse elixir aqui A gente já... Manda ela ir no banheiro Manda ela comer É, frasco da felicidade Vamos criar um Ai... Nossa, olha a bruxia Bruxia Olha que bonitinha Aê... Kate bruxinha Muito fofa Vamos ver... Começou a melhorar a habilidade Blá, blá, blá Ah, me esquece de achar Tomara que não dê errado esse elixir Porque tem a chance ainda Ainda mais que ela tá começando Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Aceleradinha Vamos ver E ela vai ganhar Mais um... Uh... Isso foi um desastre A gente cometeu um erro épico ao misturar elixir Ah, ela não conseguiu Vamos começar de novo Ela não conseguiu misturar o elixir Infelizmente Mas ela já vai ganhar outro nível Então vai ficar mais fácil Pra ela fazer esse elixir Ela não vai errar tanto mais Conseguimos Preparar um frasco da felicidade Vamos tomar já o frasco da felicidade Aqui, ó Beber o elixir E... Já apareceu aqui pra me brincar com magia Ai, ai É que deu vontade nela de ir no banheiro O que que é isso? Flores vermelhas Vamos colocar as flores vermelhas Aqui, ó Aqui, aqui Beleza Olha a casa dela Tá ficando bonita Mas aqui é o que? Esse aqui é o que? Essa casa aqui é muito mais bonita Que a outra Ela tá com fome Toma o frasco da felicidade aí Isso E serve um jantar aí Um macarrãozinho com queijo Pra gente Como diz o velho ditado A felicidade não vem em garrafas Errado Kitper bebeu felicidade em garrafas E não se sentirá triste E nem solitária por enquanto Ótimo Ótimo, ótimo Esses elixiris são muito legais Dá pra ressuscitar pessoas E tudo mais Curar de É um monte de coisa Ah, é muita coisa pra fazer Mas por enquanto O que eu quero É tornar ela Uma mega de uma celebridade Vamos, Kate Termine de fazer aí O seu Sei lá o que Que você tá fazendo O seu macarrão com queijo Aê Isso Faça aí seu macarrão com queijo Eu sei que você tá morrendo de fome Tadinha Olha o tamanho do miojo Que ela fez Gente, faz muito tempo Que eu não como miojo Eu tô morrendo de vontade De comer miojo Só que eu não posso comer miojo Não devo Mas, gente Eu tô morrendo de vontade Sério Eu vou ver com a minha nutricionista Se ela me libera pra mim Comer um miojo Ela vai querer me matar Mas é fazer o que? É vontade, né? A gente sente vontade A gente sente vontade Fazer o que? É aquele miojo da Nissin Olha, Nissin Tô fazendo propaganda de vocês Não tô recebendo Aquele de galinha Ai, aquele tradicionalzão A ver a Kate comer aqui Me deu mais fome ainda Aff Aff Vou pôr ela pra dormir Beleza E, gente Já que nossa Kate vai dormir Eu gostaria muito De pedir o like De vocês aqui nesse vídeo Se inscreva no canal E vou ficando por aqui Muito obrigada a você Que tá assistindo essa série aqui E não se esqueça Vídeo Às 12h30 E às 18h30 Aqui no canal Por favor Não se esqueça Deixa aí seu alarme ligado Pra você não perder nada Beleza? Então é isso Até a próxima E foi Tchau 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 Tchau